Bom dia, bem-vindo ao projeto 5AM. É isso aí. Mais um dia acordando 5 da manhã para poder treinar coisas novas. Literalmente uma coisa nova. Hoje eu vou fazer uma fotografia com uma câmera cropada, com uma lentezinha do kit e dois flashzinhos básicos, que a maioria das pessoas tem por aí, que é essa tochinha aqui. Eu vou utilizar essa aqui da Lumitec, 200 watts. Vou utilizar duas dessas para fazer uma foto com fundo branco e deixar o fundo 100% branco para que você não tenha trabalho na pós-produção depois. Mas como isso é possível? O equipamento faz isso? Não. A técnica faz isso. Eu vou ensinar hoje uma técnica muito importante que a gente utiliza muito aqui no estúdio, que é a técnica do Durex. Basicamente isso. É a trick do Durex. Como você utiliza um Durex para você fazer uma foto fundo branco ao seu favor. Fechou? Segura aí. Vocês já viram colocando os produtos ali no Durex. Essa é a trick. Essa é a sacada. Eu coloquei aqui, penduradinha. O negócio não é composição. Não estou pensando no cenário como um todo. Eu estou pensando que eu quero deixar essas fichas flutuando no fundo 100% branco. Cara, usando apenas um Durex e duas luzes. Fechou? Agora vamos para a parte da iluminação, que é a parte mais importante desse negócio. Luz montada. Luz montada. Agora a lentezinha do kit vai para a ação. E a nossa boa e velha crop também vai, para provar que qualquer um pode fazer esse tipo de foto. Bom, vamos lá. Bom, duas luzes montadas. A gente tem ali uma tocha de 200 watts, um flash de 200 watts por trás, naquela linda e bela tapadeira. Cara, essa tapadeira, ela representa a parede da sua casa, tá bom? Então você não precisa ter uma tapadeira para fazer isso. Pode ser a parede da sua casa, o sofá, a cortina, qualquer camada branca você consegue fazer isso, beleza? Aqui a gente tem uma outra luz, que é uma outra Lumitec de 200 watts, com uma sombrinha. Cara, a sombrinha é o acessório mais básico que a gente tem por aí na internet. Você encontra por R$30,00. Então, assim, é um kitzinho muito básico de iluminação que você consegue fazer o trabalho. Obviamente, eu tenho que utilizar um rádio flash, tá bom? Então, aqui, com a minha lente do kit, com a minha, com a SL3, que é uma câmera cropada, um radiozinho simples da Yangnu. Esse daqui é o YN622C, ele é super básico também. Duas luzes, uma parede branca, durex e o produto que eu quero, eu consigo ter o resultado esperado. Dá uma olhada. Cara, eu tenho a fotografia 100% branca. Não estou aqui falando sobre composição, sobre cenário, nada disso. Estou ensinando vocês como utilizar um durex para fazer uma fotografia 100% branca, beleza? Então, assim, se você tem objetos leves, como, por exemplo, essas fichas de poker, você vai conseguir utilizar essa sacadinha aqui do durex. Isso serve para quê na prática? Cara, joias. Você vai fotografar, por exemplo, um copo, às vezes, funciona. A gente já fotografou diversas coisas com o durex, tá ligado? Um baralho, um baralho também funciona. As fichinhas de poker, qualquer coisa mais leve, assim, um anelzinho. Então, beleza, você não vai conseguir pendurar, por exemplo, uma roda de carro. Você não vai conseguir fazer, por exemplo, fazer uma foto de uma câmera com essa sacadinha aqui. Mas você consegue fazer produtos leves. Então, com certeza, agora você sabe como fazer uma fotografia de fundo 100% branco com apenas duas luzes utilizando o durex e o seu objeto. Cara, funciona também com carrinhos, Hot Wheels. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Está aí o resultado final. 100% branca, sem mostrar o durex e nada mais. Agora, um detalhe, tá? Você precisa se atentar em não manchar o durex. Você não pode colocar sua digital aqui. Você não pode deixar cair qualquer pozinho. Você não pode pegar esse durex e deixar a cola dele grudar num tecido, por exemplo, porque vai aparecer o pelo, vai aparecer as sujeiras. Beleza? Então, vocês viram que eu colei esse durex e pendurei ele sem relar. Por exemplo, a única digital que eu tenho são as pontas que não aparecem na composição. Beleza? Agora eu vou fazer mais uns cliques aqui, umas variações. E eu vejo vocês no próximo 5am. Falou!